Triste notícia de morte acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Notícia chega também de César Filho, apresentador e comunicador de sucesso. Também uma informação acaba de ser confirmada e afeta o ator Rafael Cardoso. Essa e muito mais notícias você confere agora. Neste momento, acabamos de receber esta informação que acaba de ser anunciada, que envolve o cantor sertanejo Leonardo. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, a influenciadora Poliana Rocha recentemente retornou de uma viagem aos Estados Unidos, ao lado de Virgínia Fonseca, Maria Alice e também Maria Flor. Após voltar para casa, Poliana se reencontrou com seu amado Leonardo, expressando saudade pelo tempo separados. Em um momento íntimo, ela compartilhou que Zé Felipe, seu filho, havia enviado flores, demonstrando carinho. Na intimidade do lar, Poliana mostrou as mãos entrelaçadas com Leonardo, revelando o afeto entre o casal. Nas redes sociais, Poliana, de 47 anos, também falou sobre sua relação com a nora Virgínia Fonseca, de 25 anos, destacando o respeito mútuo entre elas. Respondendo a perguntas dos seguidores, Poliana abordou o segredo para uma convivência harmoniosa entre sogra e nora. Em uma foto onde Virgínia aparece deitada em seu colo, Poliana enfatizou a importância da afetividade nas discordâncias. Ela destacou que valoriza a individualidade de Virgínia e que a chave para o diálogo aberto e livre de julgamentos está no respeito mútuo e na afetosidade. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo a esposa de Leonardo, envolvendo o Leonardo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chegou agora uma informação que envolve o cantor sertanejo Zezé de Camargo. Isso porque, segundo as informações, pessoal, que foram divulgadas também pelo site de notícias Observatório dos Famosos, o fim do casamento entre Zezé de Camargo e Zilu Godoy foi marcado por polêmicas na música sertaneja ao longo das últimas décadas. A separação, motivada por uma série de traições do cantor, resultou em três disputas judiciais milionárias e na venda de uma mansão construída para o casal. Após quase dez anos, desde o término do casamento, que durou de 1982 a 2014, Zezé de Camargo decidiu falar abertamente sobre os eventos que se seguiram e a decisão de encerrar o relacionamento e se dedicar a Graciane Lacerda, sua ex-amante e atual noiva, que, neste momento, acabou ficando gestante. Ao longo dos anos, pessoal, Zezé de Camargo causou polêmica ao fazer declarações controvérsias sobre sua ex-esposa. Em 2014, por exemplo, o cantor afirmou que mulher feia tinha que ser traída, gerando diversas críticas. Em 2020, ele alegou que se casou apenas porque Zilu estava grávida e não havia mais amor na relação. No entanto, em uma entrevista à revista Quem, Zezé expressou carinho ao falar de Zilu, refutando a ideia de ter falado mal dela. Ele enfatizou que sempre tratou sua ex-esposa com respeito em todas as entrevistas ao longo dos anos. Atualmente, parece que o ex-casal está em bons termos, como demonstrado por um recente encontro em um evento, onde conversaram e até posaram juntos para fotos, sugerindo uma relação amigável após o tumultuado divórcio. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta separação que aconteceu na vida de Zezé de Camargo, na vida de Zilu? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Neste momento, recebemos também uma informação que envolve o famoso ator Rafael Cardoso. Isso porque, segundo informações do site de notícias Revista Quem, Rafael Cardoso, de 38 anos, aceitou a proposta do Ministério Público para encerrar um processo penal por agressão e ameaça a um gerente de um bar na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para finalizar o caso, o cantor teve duas opções, pagar dois salários mínimos a uma instituição ou realizar serviços comunitários por quatro meses. Segundo seu advogado, Rafael optou por pagar os dois salários mínimos. O incidente ocorreu no final de fevereiro deste ano, quando Rafael teria agredido e ameaçado o gerente João Fernando, de 64 anos, na Barra da Tijuca. O caso foi registrado na 16ª DP, da Barra da Tijuca, e, de acordo com a denúncia da vítima, o ator estava visivelmente alterado e teria agredido sem motivo aparente o gerente. Segundo relatos, Rafael chegou ao bar com seu carro de maneira brusca, causando um susto entre os presentes. A vítima alegou que Rafael Cardoso, acompanhado por dois homens, solicitou conhecer o gerente do estabelecimento. Após uma breve conversa, houve ameaças repetidas de morte por parte do ator, culminando em uma agressão física. João tentou se afastar da situação, mas as agressões continuaram, até que um motoboy interveio e segurou Rafael. Recentemente, Rafael Cardoso esteve envolvido em outras polêmicas, como flertes virtuais, enquanto ainda era casado com a influenciadora Mari Bride, e seu apoio a declarações consideradas homofóbicas online. Atualmente, afastado das redes sociais, Rafael destacou em uma entrevista seu forte vínculo com a família e os desafios de enfrentar uma separação significativa em sua vida pessoal. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação que Rafael Cardoso acabou enfrentando e vem enfrentando nesses últimos tempos? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia desse vídeo. Recebemos uma informação que acaba envolvendo, acaba afetando diretamente o nosso querido comunicador e também apresentador de grande renome e de sucesso, o famoso César Filho, pessoal, apresentador do SBT. Isso porque também, segundo as informações apuradas pelo site Revista Quem, no SBT Brasil, César Filho quebrou o protocolo ao abordar a polêmica envolvendo a cantora Isa, que revelou ter sido traída pelo namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, enquanto ainda estava grávida. Na quinta-feira, dia 11, o âncora expressou solidariedade de artista de forma pessoal e incomum para um telejornal, desejando uma gestação tranquila e cheia de bênçãos para ela e seu bebê. César enviou uma mensagem direta para Isa, compartilhando um detalhe íntimo de sua vida. Sua mãe se separou do seu pai quando estava grávida de oito meses dele. Ele destacou que sua mãe criou e educou os três filhos sozinha, e que todos trouxeram alegrias para ela, desejando que o mesmo ocorra na vida de Isa. O jornalista também expressou apoio a todas as mães solos, mencionando que, infelizmente, casos como o de Isa e de sua mãe são comuns no Brasil, prometendo apoio e carinho a todas as mulheres que passam por situações semelhantes a esta. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre esta atitude de César Filho de ter mandado um recado direto para Isa, a cantora, que, infelizmente, acabou sofrendo com essa traição? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Chegou uma triste notícia de perda, uma triste notícia de morte, que acabou de ser anunciada e confirmada. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Correio 24 Horas, na última quinta-feira, pessoal, dia 11, uma triste notícia acabou abalando Itabuna. Infelizmente, ela, que era conhecida, pessoal, e era dançarina do cantor de Arrocha, Sinha Ferrari, faleceu depois que acabou passando mal e foi internada no Hospital Base da Cidade, no sul da Bahia. Com seus 36 anos, ela foi vítima de complicações de sua saúde, que incluíram, pessoal, uma sepse, piolefraide e outros transtornos do trato urinário. Conforme acabou constando em seu atestado de óbito, a suspeita é de que sua condição tenha sido causada por uma dengue hemorrágica, devido aos sintomas que apresentou, como febre, dores articulares e de cabeça, manchas vermelhas na pele e presença de sangue no líquido aspirado dos pulmões. Segundo informações da produção de Sinha Ferrari, ela, pessoal, estava cumprindo sua agenda de shows quando começou a passar mal no último domingo, dia 7, sendo levada a um posto de saúde em Canavieiras. Por este motivo, ela foi poupada de se apresentar com um grupo no show que ocorreu na cidade. A morte, pessoal, representa uma perda lamentável para os seus familiares, amigos e fãs, deixando uma marca de tristeza na comunidade artística. Infelizmente, com pesar e tristeza, confirmamos o falecimento de Clícia Pedreira do Carmo, conhecida como Clícia Lua. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.